Oh – Oh – Oh – Oh – Oh – Tário Ela te dando um chifre, você toda apaixonada Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ontem tu zoava, hoje ela tá com raiva Ela vai sair e você vai ficar em casa Vai lavar, passar, fazer tudo o que ela quer Ele é pau mandado da mulher 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 Nem pode ir no futebol, que ele tá brecado Nem pode sair de casa, que ele tá brecado Dominado, dominado Trocou os amigos pra fazer papel de otário Otário, ela te dando um chifre e você todo apaixonado Otário, ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ela te dando um chifre e você todo apaixonado Ontem tu zoava, hoje ela tá com raiva Ela vai sair e você vai ficar em casa Vai lavar, passar, fazer tudo o que ela quer Ele é pau mandado da mulher Ele é corno, mas é meu amigão Ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe e nem tá nem ligando Finge que não sabe e nem tá nem ligando De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno manso De quem que eu tô falando? É do corno boi Boi, boi, boi da cara preta Pega esse menino que só comeu a você Temendo porque ela traiu, mas voltou depois Temendo porque ela traiu, mas voltou depois Ela é safada e ele é boi Coitado, ele pode tá do seu lado Coitado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo, mano Se liga no palácio Rala, 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 rala Rala, 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 rala Rala a princesa, filha do sultão Rala a princesa, filha do sultão Mexe na rabeta, deixa eu, deixa eu com tesão Rala, 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 rala no chão Ela é poliglota, é poliglota Mas só minha língua fala a língua que ela gosta Ela é poliglota, mas só minha língua fala a língua que ela gosta Rala a princesa, filha do sultão Mexe na rabeta, deixa eu, deixa eu com tesão Mexe na rabeta, deixa eu, deixa eu com tesão Ela é poliglota, é poliglota Ela é poliglota, é poliglota Mas só minha língua fala a língua Calma a mulher da descansada Bota a mão no joelho novamente Pra as menina lá da norte, oeste, leste e sul Bota o joelho e mulher, vai Não para, não para, não para Vai, mole, gosta só sem salidade Vai, mole, gosta só sem salidade Então, com o bumbum tomate, com o bumbum tomate Vai fazendo o movimento e olhando com a vontade Vai, com o bumbum tomate, com a ticote, com a ticote Vai fazendo o movimento e olhando com a vontade Ela é braba na dança, performance na cidade Emicílio, ela é do laço, ela joga com a vontade Mulher, é você mesmo Bota a mão no joelhinho, acompanha com o bumbum esse pontinho aqui Bota a mão no joelhinho, acompanha com o bumbum tomate Calma, calma a mulher da descansada Bota a mão no joelho DJ Minha Zer Ela chegou e eu vi de longe Ela chegou e eu vi de longe O cabelo grande de Marquinhos e silicone O cabelo grande de Marquinhos e silicone Ó como ela vem pro baile Ó como ela vem pro baile Vem com o Pucca Rupa pra mostrar as tatuagens Vem com o Pucca Rupa pra mostrar as tatuagens Ela ganhou a disputa lá na 17 Agora é duelo do Bubung das Eu quero ver qual que mais mexe Ela chegou e eu vi de longe Ela chegou e eu vi de longe O cabelo grande de Marquinhos e silicone O cabelo grande de Marquinhos e silicone Ó como ela vem pro baile Ó como ela vem pro baile Vem com o Pucca Rupa pra mostrar as tatuagens Ela rebola o popuzão Ai meu Deus, Chico maluco Ela rebola o popuzão Ai meu Deus, Chico maluco O parando a cadela e fazendo vucu 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 Vucu DJ CR7 pede e tu vem fazendo ação Vai botar mão no joelho e jogar bunda em mim Eita tropa das amigas, vai rolar uma disputa Uma compra é com a outra, quem bate mais cabonda Eita tropa das amigas, vai rolar uma disputa Uma compra é com a outra, quem bate mais cabonda Bate, 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 mas cabonda O folã manda na voz, CR7 no tamborzão E nessa disputa elas vai cabundar no chão E nessa disputa elas vai cabundar no chão Então, então, então vai lourinha, joga essa bunda pra trás Agora as morena que vai bater nessa bunda, vai Boa noite Boa noite Boa noite Mamá de quatro Empinando o rabo Mamá de quatro Empinando o rabo Mamá de quatro Empinando o rabo Aí bebê vou te explicar Quando tu for me mamar Só vou te pedir uma parada Mamá de quatro Pra você tá empinando Mamá de quatro DJ Menino 10 Com Mercedes Mandando as mentais É melhor valorizar tá É melhor valorizar tá Se não vou te mostrar Se não vou te mostrar A fila que tem querendo tá no seu lugar Querendo tá no seu lugar No seu lugar No seu lugar A fila que tem querendo tá no seu lugar Não vacila não Tu é minha preferência Mas não é minha única opção Não vacila não Tu é minha preferência Mas não é minha única opção Quem não faz acontecer Vê acontecendo Quem não faz acontecer Vê acontecendo Então se decide Que esse é o momento Vai viver comigo Ou vai me ver vivendo É melhor valorizar tá É melhor valorizar tá Se não vou te mostrar Se não vou te mostrar A fila que tem querendo tá no seu lugar Querendo tá no seu lugar No seu lugar No seu lugar A fila que tem querendo tá no seu lugar Não vacila não Tu é minha preferência Mas não é minha única opção Não vacila não Tu é minha preferência Mas não é minha única opção Quem não faz acontecer Vê acontecendo O que não faz acontecer O que é acontecer O grave faz dum E a bunda dela bate Bate, 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 bate O que é acontecer O grave faz dum E a bunda dela bate Bate, 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 bate O grave faz dum e a bunda dela bate E o Moren faz TUM E a bunda dela bate O JG tá tocando, e vai começar combate Xero 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 x Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Hoje eu só quero curtir Já deu meia noite, eu só quero curtir Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas, mas, mas eu sou casado, minha mente fica assim Mas, mas eu sou casado, minha mente fica assim Tá valendo, tá valendo? Putaria Já falei das novinhas, agora vou falar das coroas Falei das novinhas, agora vou falar das coroas Panela velha é quem faz comida boa Não quero saber a idade, nem quero saber o tamanho Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe É o bandido DJ Google e os moleque tá exigente É o bandido DJ Google e os moleque tá exigente Hoje não quer as novinhas, quer umas mais experientes Hoje não quer as novinhas, quer umas mais experientes Aí novinha, leva a mão não, mas por favor vai respeitando Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando Que elas aguentam chupando, cês não aguentam sentando Aí novinha, não fica triste não Mas o DJ Google não consegue deixar você de lado Ele não consegue deixar a novinha de lado Aí eu tive uma solução e eu acho que é a melhor solução do mundo Eu tive uma solução e a melhor solução do mundo Vou comer a filha e a mãe junto Vou comer a filha e a mãe junto Vou comer a filha e a mãe junto Vai, 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 vai Um novinha muito louca Quero ver se tu aguenta várias sequências de pente Pra tu ficar contente Agora eu vou falar e tu vai ter que obedecer Então presta atenção no que eu vou te dizer O DJ que tá tocando e a mulher largando o raso Vai revolando a xerêca menina na minha piroca em cima pra baixo Vai revolando a xerêca menina na minha piroca em cima pra baixo O DJ que tá tocando e a mulher largando o raso Vai revolando a xerêca menina na minha piroca em cima pra baixo Vai que volando, vai que volando Vai que volando a xerêca menina na minha piroca em cima pra baixo É desse jeitinho, escuta o que eu te falo É desse jeitinho, escuta o que eu te falo A partir de agora as minas vai ox gradando o rabo A partir de agora as minas vai sozinho A partir de agora as minas vai jogando o rabo O novinha é muito louca, quero ver se tu aguenta várias sequências de pente pra tu ficar Entende? Agora vou falar e tu vai ter que obedecer Então presta atenção no que eu vou te dizer O DJ que tá tocando e a mulher largando o raso Vai rebolando a sereca menina na minha piroca em cima pra baixo Vai rebolando a sereca menina na minha piroca em cima pra baixo O DJ que tá tocando e a mulher largando o raso Vai rebolando a sereca menina na minha piroca em cima pra baixo Vai rebolando a sereca menina na minha piroca em cima pra baixo Agora é a rosa, né? DJ Nene Mixer Esse bumbum tinha que vir com a plaquinha de aviso Perigo, 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 perigo Quando bate no chão parece até um lança-missos Perigo, perigo Essa mina é terrorista, perigosa igual bala Tira o pino e explode esse seu bumbum granada Esse seu bumbum 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 Isso é óbvio, isso é óbvio, ela tem fetiche, ela tem fetiche, ela tem fetiche pra fuder no helicóptero Depois vão falar que nóis bota pra fuder, depois vão falar que nóis bota pra fuder, se ela quer dar, o Guga vai comer, se ela quer dar, o Pierre vai comer, se ela quer dar, nós vai botar ela pra gemer Ela só quer fazer o que muitas não vão fazer, ela só quer fazer o que muitas não fará, dentro do helicóptero ela quer gozar, quer mamar, quer gozar, quer sentar, sentar, sentar Se o Guga é o piloto, e tá te botando, o Pierre é o copiloto, e você tá mamando? Peraí, quem tá pilotando? Peraí, quem tá pilotando? Peraí, quem tá pilotando? Oxi, tá porra, peraí, 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 vai cair, 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 vai cair Ela cabucetinha em cima de mim Ela bebe, ela bebe, fuma narca, depois desce, 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 olha o que acontece Quando ela desce, o vestido sobe, quando ela sobe, o vestido desce, 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 olha a cara dela dá pra ver que tá chapada Quando ela bebe, ela fica enxugada Tá tarada, tá tarada, tá querendo dar uma sentada Tá tarada, tá tarada, tá tarada Tá querendo dar uma sentada Ela tá querendo dar uma sentada Ela tá querendo dar pra vir na cara Ela tá querendo dar uma sentada Ela tá querendo dar uma sentada Ela tá querendo dar uma sentada Tu cuerpo paga la alegría que o senhoras Paga tu cuerpo alegria macarena Que tu tienes tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blam blam Me le pego yo le doy blam blam Le rompo la media cancan Tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blam blam Me le pego yo le doy blam blam Le rompo la media cancan La mano pa' la pareja Que tu lo que te baje, baje Te queda linda la ropa encaje La hice venir sin pagar más peaje Y si preguntan que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera la nena tiene pistola Ella a los bobos los ignora Es muy adulta más puta que pa'ola Yeah Vuelvete más loca, muéldete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uro como roca, vamos a su carioca Que ya queda poca Y fumamos espacio Vuelvete más loca, muéldete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uro como roca Vamos a su carioca que ya queda poca Tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blam blam Me le pego yo le doy blam blam Le rompo la media cancan Tremendo popo sound Rebota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blam blam Me le pego yo le doy blam blam Le rompo la muayacan 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 As novinha tão sensacional Descendo gostosa, aprendendo legal Subindo gostosa, aprendendo legal É bola gostosa, aprendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Descendo gostosa, aprendendo legal Subindo gostosa, aprendendo legal É bola gostosa, aprendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional As novinha tão sensacional As novinha tão sensacional Descendo gostosa, aprendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional As novinha tão sensacional Sensacional, as não, as não, as novinha Tão sensacional Delano lançou mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre Ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para E trava, ela abre Ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para, rebola, ela trava Ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Delano lançou mais uma pra todas as novinhas Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica Ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica pra todas as novinhas Pra todas as novinhas, pra todas as busadas, pra todas as safadas Vai dar isso aqui, ela quica, ela trava, e para Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha Na ponta, ela fica É o Delano, caralho É o peixe